Quem quebrou meu violão de estimação Foi ela Quem fez do meu coração o seu barracão Foi ela E depois me abandonou Minha casa se desplorou Quem me fez tão infeliz só porque quis Foi ela Foi o sonho que findou O romance que acabou Quem finge gostar de mim até o fim Foi ela Quem quebrou meu violão de estimação Foi ela Quem fez do meu coração o seu barracão Foi ela E depois me abandonou Minha casa se desplorou Minha casa se desplorou Ele finge gostar de mim até o fim Foi ela Música A CIDADE NO BRASIL